Não importa se o dia está quente ou frio, o bom e tradicional chimarrão já é presença garantida em todos os momentos. Tanto que será o carro-chefe do próximo concurso que a Rádio Videira está organizando e que ocorre no próximo dia 27 de abril. Mas para que a gente possa entender melhor do concurso e da importância do chimarrão, precisamos conhecer a sua história. Por isso, fomos até o Campos de Videira do Instituto Federal Catarinense conversar com os jovens Gustavo Zago e Guilherme Tibis. Responsáveis pelo Centro de Tradições Gaúchas, o CTG Herdeiros do Pago, desenvolvido dentro do Campos de Videira do IFC. Eles trouxeram um pouco sobre a importância e a história dessa bebida tão típica. O chimarrão veio da origem indígena dos povos nativos aqui do sul, principalmente da região da Argentina, Uruguai, Paraguai, sul do Rio Grande. E eram os indígenas que utilizavam a erva mate, tomavam dentro de taquárias e chifres de boi. E inicialmente eles não tinham bomba. Eles pegavam e filtravam nos dentes. Nem bomba, nem filtro. O que aconteceu? Chegaram os povos... Os europeus, os madres jesuítas. Os madres jesuítas. E acharam que aquilo era um ritual pagão, né? E pegaram e proibiram. Um tempo depois foi liberado, né? E a bomba que os indígenas utilizavam, né? Mais tarde, era um... Tipo, taquara, né? Com furos embaixo, que se chamavam de taquapis. E o filtro mais futuramente foi utilizado criando de cavalo, enrolado. Futuramente, com a chegada dos europeus, eles pegaram e desenvolveram ela em metal, como é utilizado até hoje em dia. Ó, pra mim, eu vejo o chimarão não só como uma bomba, uma puia e água quente. O chimarão, pra mim, é um objeto que vai levar a história do Rio Grande pra onde que vai, né? Tanto nos outros estados, como aqui em Santa Catarina. Ele é um... E eu vejo ele como um símbolo de união. Que, como você disse, é um ano que tem uma ou duas pessoas, tem um arado de chimarão sempre. Dia 24 de abril foi fundado o primeiro CTG. E isso é uma data muito importante pra nós também, que fizemos parte do CTG. É um momento que a gente guarda no nosso ano, né? Muito importante. Para aqueles que já se inscreveram na primeira edição do concurso do chimarrão, ou que ainda irão realizar a sua inscrição, os meninos pertencentes aos CTG Herdeiros do Pago, do IFC de Videira, deixam a sua mensagem sobre as cuias que serão apresentadas durante o evento que ocorre no próximo dia 27 de abril. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é escolher uma boa erva. Isso acho que é o fundamental, né? Uma erva no teu gosto, tá? É, uma erva que a pessoa gosta. No meu caso, eu prefiro uma mais média, mediana. Não tão grossa e nem tão fina. Pra mim, eu acho melhor assim. É, pra mim, o paladar seria a erva da fina pra média também. Acho que seria mais interessante pra gente provar, assim, que me agrada mais. Olha, eu acredito que, pra pessoa, a mensagem que eu quero passar é que, tipo, fazer realmente com o coração, com... Pensando no tradicionalismo, sabe? Pensando no que o chimarrão trouxe pra nós e o que ele é pra gente. O que ele representa atualmente também. E, acima de tudo, fazer do modo que ela goste. Cada um tem um jeito de fazer chimarrão, como você disse, né? Então, faça do jeito que ela goste, que ela se sente melhor. Que eu tenho certeza que vai bem também. Só vai gostar. Falando em evento e, principalmente, na presença do chimarrão, é claro que a presença do Centro de Tradições Gaúchas, herdeiros do pago de Videira, é das mais importantes. Os presentes poderão acompanhar uma belíssima apresentação, como adianta os meninos. Olha, eu posso garantir que muita música boa, eles vão acompanhar lá. Nós vamos ter a participação da nossa banda também, que estavam tocando aqui. Então, música boa vai ter. Muita dança também, que é, acho que, o mais importante ainda. Nós estamos preparando uma apresentação muito bonita pra vocês. Então, eu tenho certeza que quem for vai gostar e vai se divertir bastante também. Acredito que todo esse trabalho que a gente tá fazendo, a gente faz sempre com muito amor, muito esforço, sempre pensando no tradicionalismo gaúcho, nos pilares da tradição gaúcha. E vamos fazer, com certeza, um trabalho muito bonito lá.